E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal Circuito Ativo. Eu sou o André PJ, produtor musical, e hoje eu vou dar uma dica sobre um plugin muito bom para vocês utilizarem nas suas produções musicais. Muitas das vezes a gente... deixa eu abrir o hip aqui para ficar mais legal. Já botei uma música aqui, deixa eu dar uma baixada nela aqui, botar no... Geralmente quando essa música já está pré-masterizada, e eu vou fazer uma masterização final com esse pluginho. Como ela já está pré-masterizada, já está em um volume bastante agradável, eu vou reduzir ela aqui para o marco zero. O marco zero seria o quê? Geralmente a gente reduz para menos 6 dB, entendeu? Que a gente chama de marco zero. Para começar a fazer qualquer tratamento em um áudio já pré-masterizado ou remasterizar, a gente tem que botar sempre menos 6 dB, que a gente chama de marco zero. Porque se você trabalhar ele no áudio normal, da altura que ele está, ele vai dar uma pancada muito forte e acaba atrapalhando a sua análise em cima desse áudio para poder melhorar um pouco mais ele. No menos 6 dB, ele vai estar no marco zero, como se ele tivesse saído de uma mix. Então a gente trabalha com mais comodidade. Vamos lá então. Esse plugin que eu vou apresentar para vocês aqui, ele é um plugin da Allianz, vem junto com os plugins da Allianz. E ele se chama Stereo Maker. O que é o Stereo Maker? O Stereo Maker é um plugin que vai separar de uma forma mais profissional o seu Stereo. Ele é um plugin que vem com a Allianz, tá? Nos plugins da Allianz, você pode estar adquirindo pelos plugins da Allianz. E ele vai separar o meu Stereo de uma forma mais profissional. Ele vai dar um Midside mais detalhado. Vai puxar meu Stereo acima de 100%, se necessário for. Ele chega aqui, você pode ver aqui que ele está em 100%, o Stereo dele. A expansão de Stereo. E eu posso puxar ele até 300. É isso mesmo. Meu Stereo pode ir até 300. 100 seria o normal, o característico que a gente trabalha. E eu vou querer ele aqui só para fazer esse tipo de trabalho da divisão mais real do meu Stereo. Deixar meu som um pouco mais gostoso. Eu vou acionar aqui ele sem o plugin, tá? E depois eu vou botar o plugin com alguns outros tratamentos para poder finalizar uma masterização, uma remasterização. Vamos botar assim. Esse áudio já está pré-masterizado, está com um som muito bom, foi bem gravado. Está com uma qualidade sonora bem dividida. Você consegue identificar todos os elementos nos seus devidos lugares. Como eu já dei várias videoaulas sobre o espaço dentro do campo de equalização. Está muito bem colocado as frequências. E um som muito agradável de se ouvir e gostoso também, que é o que todo mundo procura. Sem muita agressividade, sem muita punch de grave ou punch de médio. Fica uma coisa bem balanceada. E um som com bastante balanço. Então eu vou usar agora aqui o Stereo Maker, tá? Para ver o que ele vai me dar aqui. Eu usei sem ele, agora eu vou usar com ele. Vamos ver. Por onde quer que eu vá tentando encontrar sentido ou porquê Correndo sem saber como evitar a dor que passei Imagens que não vejo Você pode reparar por aqui, ó, que ele me dá um balanço. Eu já tinha esse balanço no áudio, claro, já tinha sido feita a pré-masterização. Mas ele me dá aquela pitada de sal que estava faltando na comida. Ele joga aquela pitadinha de tempero para deixar a coisa mais gostosa. Ele deixa um Stereo muito gostoso de se ouvir. Quando você ouve isso no som round ou no sistema de home tilt, né? Que existem cinco caixas, que é o famoso 5.1, né? O pessoal chama de 5.1. Fica muito gostoso o som. E também no seu LR normal o som fica bem dividido. Fica bem gostoso de se ouvir. Dá um punch bem legal harmonicamente na sua mix. Então o que eu posso usar aqui para tentar melhorar um pouco mais, tal? Que já está bom. A gente pode usar também aqui um outro plugin que eu vou apresentar. Que é muito bom, está sendo muito usado lá fora. Que ele dá uma vitalidade maior na música, né? É o Vitamine, né? Que é o Vitamine. Ele dá uma vitalidade maior na música. E eu já tenho aqui um campo de masterização. Masterização 1, que eu posso tirar a base por ela e fazer meu som soar. Se de repente ele estiver soando um pouco agudo ou um pouco médio, você pode ir acertando por esses fades aqui. Vamos ver. Vamos lá. Por onde quer que eu vá, tentando encontrar sentido ou porquê? Correndo sem saber como evitar a dor que passei? Imagens que não vejo, sentidos que me tragam você. Vem, me diz por onde andei, de novo, de novo, até encontrar. Vem, me diz por onde andei, de novo, de novo, até encontrar a paz. Ou seja, ele me deu um pouco mais de vitalidade na música. Ele vitaminou o som e me deu uma vitalidade um pouco maior, né? Eu tenho um som um pouco mais cheio. Porque esse plugin aqui, ele faz também uma compressão. E ele também faz um parecido com o esquema do Stereo Maker, né? Ele dá uma qualidade um pouco maior de peso no seu áudio. Então, eu usei aqui esse Mastering 1, que é muito bom, que você pode estar tirando a referência por vários aqui, dependendo do seu áudio, que você que esteja procurando no seu áudio. E fazer essa organização da Master final, né? Seria a Masterização final. Como ele já está com o compressor, como eu já te falei, ele já veio de uma mix, já veio com o compressor, ele já passou por uma pré-Master, Masterização. E ele está indo para a Masterização final, que é a última para fechar para ir para o CD. Para ir com o som com peso, com bastante dinâmica e bem dividido. Então, esses plugins, eles vão me dar uma divisão muito gostosa dos instrumentos. Que já, no caso, a Mixi já tinha feito essa divisão. Ele só vai lapidar as pontas que ficaram e deixar uma coisa bem mais profissional. Então, para fechar aqui, André, o que eu uso para fechar sem alterar essas equalizações do Vitamine e essa cara também do Stereo Maker? Se você for usar o L2, o L2 tem um sistema de tape que você, além de fazer a maximização, ele passa por um sistema de tape. Tape 1, tape 2 e você vai alterar um pouquinho essa equalização que você já fez, que está muito gostosa. Então, para não alterar, qual o limite que a gente possa usar para fechar o som, que vai fechar o som do jeito que ele está sem alterar nada? A gente tem um outro plugin também, que é da Wave, que é o primeiro, que foi lançado primeiro até com o L2, que é o famoso L1. Esse L1 aqui, ele não altera nenhum tipo de equalização. Ele só vai maximizar e limitar. Então, eu vou maximizar esse som, eu vou botar os 6 dBs que eu tirei do som, que é o menos 6, e vou limitar em menos 3, ou menos 4, ou menos 5, ou menos 6, ou menos 9. Aí vai ficar dependendo do seu gosto. Menos 0.3 é onde vai ser minha limitação. Eu quero um som alto e com bastante dinâmica. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Por onde quer que eu vá Tentando encontrar Sentido ou porquê Correndo sem saber Como evitar A dor que passei Automaticamente Releasing O tempo de Que o Atem vai pegar esse som Quanto ele vai ficar segurando Quanto tempo ele vai ficar ligado E aqui o Atem No caso aqui eu botei 1.0 Já vem no padrão E ele só pega mesmo os picos bem rápidos sem alterar muito o meu som Mas como aqui está Mas como aqui está demais Eu achei um pouquinho demais Eu gosto dele aparecendo só bem leve Aqui eu diminui para Menos 5 Ou automaticamente Abaixei um pouco mais Para não ficar também tão exagerado Vou ver agora Vou ver agora como é que vai ficar E conforme for vou diminuindo Música Música Por onde quer que eu vá Tentando encontrar Sentido ou porquê Correndo sem saber Como evitar A dor que passei Imagens que não vejo Sentidos que me tragam você Vem Me diz por onde andei De novo De novo Até encontrar Vem Você vai trabalhar com maior facilidade O vitamina Ele veio aqui Logo Vamos começar lá do primeiro Para explicar Para ficar bem organizado Aqui eu usei Um Stereo Maker Que vai me dar Aquela divisão de Stereo Ele vai me dar Um parâmetro de mono Ele vai dar Conforme a sua necessidade Tá O Stereo Maker Ele trabalha Conforme a sua necessidade Se você quer aumentar Mais a parte mono Você vai ter como aumentar Aqui a frequência que o mono vai bater mais Você tem como abrir mais os estéreos Você tem o tone E o Stereo Maker também serve Para você trabalhar instrumentos Tem baixo Bateria Guitarra E fica muito bom Microfone Room De microfone Vamos ver aqui Voz feminina Voz masculina Brilho de piano Hi-hat Tamborim Entendeu Temos aqui Violoncelo Temos também Violino E outros mais Para você poder trabalhar Instrumentos E dar uma qualidade boa Aos seus instrumentos Vamos supor Você usando isso num violão Esse violão Ele dá um Um punch É Totalmente bacanérrimo Para você Ele não mexe Com a parte De equalização Tá Ele vai mexer Com a parte De expansão do som Dentro da mix Dentro da épico Campo de equalização Ele não vai alterar A sua equalização Ele vai dividi-la Então Esse plugin Eu recomendo Para todo mundo Você pode usar em toda A sua produção Ele tem uma correção Aqui que você pode Estar analisando Ele tem um balanço E tem o RMS Também dos dois canais Que você pode estar Analisando Também Solo Você pode estar analisando Como é que está o LR Você pode ver o solo Do mid E o solo do side Tá O mid seria o meio O side seria as pontas Você tem como analisar isso De uma forma Mais específica Para ver como é que está saindo O som E se espelhar por ele É um plugin Muito bom Recomendo para todo mundo usar Aí já o Vitamine Aqui O Vitamine Ele funciona como compressor Ele também Tem uma divisão Aqui do campo de estéreo É E É um plugin muito bom Que ele dá uma vitalidade Os instrumentos Aquele peso que você precisa Às vezes da música Pô Está tudo bem dividido Mas faltou um pouco De sustentação Do peso Um pouco mais De punch Um pouquinho mais Aí você vai lá E tentar aumentar o grave Aí quando vê O grave foi demais Não era o grave Porque o médio também Está precisando E o agudo Então o Vitamine Ele vai te dar Esse som mais Um pouco equilibrado Tá? Esse peso mais equilibrado E o L1 O L1 Ele é o Limitador Né? Um limitador Que você vai usar É Para poder limitar Até onde você quer Que vá seu áudio Entendeu? Recomendo para vocês Também Equilibrarem bastante A dinâmica Porque o som com dinâmica Ele soa totalmente Diferente de um som Sem dinâmica Tá? Ele vai ser muito mais gostoso De se ouvir Dentro de uma produção Então é isso cara É São pluguinhos Fáceis de usar Para você fechar Sua masterização É Você pode usar Também individualmente É Em alguns É Instrumentos Ou em todos Você pode estar usando Esses pluguinhos É Direto nas suas produções Porque eu sei que muita gente Divulga vários pluguinhos Aí Existem vários pluguinhos Muito bons Mas são pluguinhos Fáceis de manusear Que você vai conseguir Um resultado profissional Tá bom? Então essa foi mais uma videoaula circuitativo Eu sou André PJ Produtor musical É Divulguem o canal Falou? Um abraço a todos E até a próxima videoaula Fui! 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 Foi! Fui! Fui! Fui Fui! 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 Fui!